Música Alô galera do Baladas, alô galera da TV Geral Eu estou aqui na Estação da Música, no Reino da Rocha Ao lado do cantor apaixonado, Silvano Salles Ele que hoje divide palco com Pablo, com Asas Livres Com Diego Costa, Eli Júnior Tudo bom Silvano? Tudo bom Liz, primeiro eu queria mandar um grande abraço A todos vocês aqui de Feira de Santana Assim, eu que já tenho quase dois anos que eu não venho aqui a feira Vai completar agora, eu acho que em setembro ou em outubro Por aí, o último show que eu estive aqui em Feira de Santana Foi com o Reginaldo Rossi, com o Vando Mas depois de dois anos, Silvano Salles daqui novamente E agradecer o carinho de todos Assim, não só o pessoal de Feira de Santana Como, enfim, toda a Bahia por estar aqui hoje Reino do Arrocha, Silvano Salles Meu amigo Pablo, minha amiga Nida Guerreira Asas Livres, Diego Costa, Eli Júnior Muito romantismo, a gente está aí para tocar No coração de todos vocês com muitas músicas maravilhosas Eu sou um descoço, preciso dobrar Um descoço, preciso dobrar Eu só quero que você entregar O nosso dia é tão grande Eu não sei o que Deus Quando vai chamar Tem tempo que não vem Feira de Santana Mas o público está todo aí te esperando Você aqui em Feira de Santana é sucesso Aqui na Bahia, no Brasil é sucesso E me orgulha quando eu vejo os cantores baianos Fazendo músicas e falando que é pra você cantar Em ritmo de arrocha Inclusive eu queria até parabenizar aqui A minha amiga Ivete Sangalo Eu que tive a honra dela fazer uma música Especialmente a nossa amiga rainha A nossa Ivetinha Tive a honra dela fazer a música Como vai, que está no nosso mais novo CD O volume 14 de Silvano Salles Na faixa 14 Música inédita Feita da minha rainha Ivete Sangalo Especialmente a Silvano Salles, o cantor apaixonado E também aqui tem uma participação Da minha querida Nara Costa Que está cantando comigo também A música Dom Juan Música inédita Música inédita Música inédita O que foi que disse? O que foi que disse?